No amor, há momentos na vida que você tem que dizer um para o outro, decida! Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar É hora de abrir o jogo, o nosso amor está indo água abaixo Se deixar virar relaxa, é foral apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novela assim nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Quando acordei pela manhã Senti um perfume que há muito, muito tempo não sentia Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real Que acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Vai a sombra apaixonada Do furacão na bandeira 24 horas de amor É furacão E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdidos na loucura desses beijos Oh, 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 oh